Para a gente começar essa festa, pessoal, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1... Parabéns, Vilma, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas para ela. Seu jornal tem fim, eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes, pra poder falar ruim. Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho, sou eu, assim, sem você. E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas para a família! Hoje eu vou cantar com a participação de todos, palmas para a galera! Eu queria vocês, todo mundo bem juntinho da Vilma, quero que ela realmente tente essa abraçada por vocês. Junta bem, se ela desmaiar ela não cai no chão. Vilma, a sua moral é tão grande, que tem o pessoal do outro lado da rua, tem o vizinho lá assistindo. Os caras ali deixaram de cavar um tesouro ali só pra ver você. Mostra lá também, Jô. Tchau, rapaziada! Parceiro, parou de morto aqui pra ver você, minha amiga. Lá no fundo, todo mundo te vendo. E por que isso, minha amiga? Porque esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem, quem recebe é a mulher. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Vilma, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro e pensar assim, meu Deus, que mico! Que vergonha se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa, você pode ter certeza absoluta. Esse tipo de homenagem, só realmente uma mulher muito amada, especial e diferenciada tem o privilégio de receber. E uma das coisas mais legais que eu achei quando a sua família me chamou pra te dar esse presente, toda vez que isso acontece, eu gosto muito de falar. Porque eu acho que são pequenos gestos que mostram o tamanho do amor. Uma das coisas mais legais que eu achei quando a sua família me chamou pra te dar esse presente, foi não ficar falando o nome de quem tá te dando esse presente. Por quê? Porque esse presente, ele é de todo mundo que tá aqui. E só esse gesto já mostra a força da palavra família na tua vida. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater calma que ela merece, merece mesmo. Isso, olha, junta bem, junta bem pertinho da gente. E... Eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga, com uma mensagem. Em nome de toda a sua família, receba com muito carinho, porque ela é pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. Todo mundo com as mãos para cima, galera. E quem souber, solta a voz. Balançando os braços assim, ó. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, família. Quero ouvir. Eu tenho tanto Quero ouvir vocês. E não há nada para acompanhar. Quero ouvir. Opa! Para poder Me expressar São vocês bem alto. Como é que eu te quero Por meu amor, por você. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. Eu estou vendo que vocês trouxeram um bolo aí. Então vamos aproveitar rapidinho para cantar um parabéns para a nossa homenageada. Boa! 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 E pra Vilma nada! Então como é que é? É o Frank! É hora! É hora, é hora, é hora! Rá! Tic! Uma salva de palmas pra nossa homenageada. Eu queria vocês bem juntinho da Vilma. Queria pedir pra minha amiga que tá com bolo, se quiser guardar o bolo, pode guardar. E geralmente eu canto parabéns depois. Mas como vocês trouxeram o bolo, eu falei, vamos aproveitar. Mas como tá muito sol, eu tô com medo do bolo derreter. Então deixa pra ficar geladinho. Vilma, uma das coisas mais legais que eu achei quando sua família me chamou pra te dar esse presente. Como eu havia falado pra você no início, todos se entregaram de corpo e alma. E eu tenho um recadinho da sua família pra você. Vilma, saiba que você exerce uma grande função em nossa família. Pessoa humilde, sempre de coração, grande, um ser iluminado por Deus. E nós queremos te desejar, não só hoje, mas em todos os dias da sua vida, muita paz, saúde, felicidade, prosperidade. Vilma, todos nós te amamos muito. A nossa família tem um amor incondicional por você. E só temos a agradecer a Deus por sua vida e por termos o prazer de fazermos parte dela. Que o Papai do Céu te conserve sempre assim. Essa estrela ilumina as nossas vidas. Feliz aniversário, nós te amamos. Uma salva de palmas, galera! Eu queria vocês mais de um tiro da Vilma. Vocês estão muito dispersos. Isso. Eu quero que o tempo todo se fique do ladinho dela. Sim. Isso. Olha, Vilma, se você me permite, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem e dar um depoimento pessoal. Posso? Então corta pra mim aqui, meu filho. Dá trabalho pra fazer. Eu sempre tive vontade de fazer. Minha amiga, tem muita gente que às vezes olha esse tipo de homenagem e as pessoas começam a rotular. As pessoas às vezes olham esse momento e pensam assim, Deus me livre e recebeu um negócio desse. Você pode ter certeza absoluta. Uma pessoa que pensa dessa forma, no final do ano está assistindo um show da virada sozinho. Porque esse tipo de homenagem, só realmente uma pessoa que conhece com muita força o significado da palavra família. E eu olho pra esse momento, eu olho pra tua família e vejo literalmente isso. Você tem uma parte do corpo que não engana a gente, são os nossos olhos. E a gente percebe no olhar de cada um o carinho que todos têm por você. As pessoas amam tanto você, tem tanto carinho, que a hora que eu estava fazendo homenagem, e o cara estava dando uma bençada na cerveja ali, minha amiga. E ele parou na hora só pra ouvir o que eu estava falando. Você acredita? Olha a sua moral, minha amiga. Eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson e meu nome de fofoqueiro, eu vou falar. Cadê a Vera? Chega mais Vera. Vamos pra Vera! Eu vou contratar a Vera pra animar loucura. Olha pra esse presente que Deus te deu, e não importa se é um discurso, são três palavras, fala o que vem do coração. Mas eu vou te dar uma moral. Palmas pra Vera! Gente, eu só quero agradecer a todos vocês, Vilma, e dizer que a gente te amava muito mesmo. Não foi só em meu nome, foi o nome de toda a sua família, seus cunhados, sobrinhos, primos. E sabemos que nós temos que contar com você, e você pode ter certeza que nós todos somos um só. Seus amigos, a Rosângela, que você que está presente junto com a gente, que considerem já nossa família. Entendeu? Nós te amamos muito, muito de todo o nosso coração. Obrigada por fazer parte da nossa família. Vai lá e dá um beijo bem gostoso nela, né? Pode fazer palmas que merece mesmo, galera. Muito bom! Lindo! Eu deixo o microfone aberto. Vem, amiga! Uma salva de palmas, pessoal! Olha só, gente! Sem palavras vou poder falar a respeito da Vilma. Uma pessoa maravilhosa. Ela está participando de tudo que acontece com cada pessoa da família, está passando por alguma situação. Ela quer ajudar, quer dar uma força, quer fazer um gesto. O que ela pode fazer para poder ajudar a gente, com palavras, com força, é com ela mesmo. Então, eu quero dizer que a gente ama ela muito e que eu desejo para ela muitos anos de vida. E que Deus continue abençoando ela sempre. E nós com Jesus! Que Deus continue abençoando ela, quer fazer uma força, tudo mais? Pode bater palmas, galera. Mas tudo bem! Muito bom! Quem mais? Quem mais? Que calma? Passando de palmas! Mas peraí, peraí. Eu acho que antes de você falar Você deve molhar as palavras Eu acho que todo mundo já falou aí Que quase tudo Mas eu queria falar também que eu te amo Todos aqui te amam, eu te amo muito E com muita felicidade, saúde e paz Muito bom Pode ir aqui, fica mais aqui Quem mais? Cadê o tio? Quem é o tio? Vem cá tio, chega mais Vamos pro tio galera Sua realidade não está aqui O que você possui Nós todos te amamos Felicidade com você Tudo bem garoto Vem amiga Filma Hoje eu sou muito importante pra você Você é uma amiga Uma irmã, uma parceira Muito importante pra nós Da família A gente só tem que agradecer Muito obrigada Feliz aniversário, muita paz Tudo pra você, tudo de bom Uma salva de palmas galera Eu queria chamar Eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem Queria vocês mais juntinho da Vema Que como a gente está filmando Eu quero filmar vocês o tempo inteiro Às vezes eu sou até chato fazendo isso Mas é que eu quero que vocês realmente Apareçam direto na filmagem Eu vou chamar a mocinha Que eu olho para ela Parece aquelas capinhas de livro de bolo De tão falsinha Vem cá minha amiga Vem cá Fica aqui do ladinho Ela é linda E você também minha amiga Dá a mão Dá a mão pro tio São as gerações da família Vem aqui do ladinho Quem está fazendo aniversário? Fala o que você quiser Para ela Estou me sentindo arrangível Fala assim Parabéns tia Vilma Parabéns Te amo Te amo Agora corre lá e dá um beijo Na tia Vilma Muito bom Minha amiga Fala o que vem do coração Te amo Te amo Ali Bandeva Muito bom Mas eu acho que a nossa homenageada Tem que fazer um discurso Vocês não acham? Então vamos lá Discurso Vem Vilma Segura o vestido amiga Olha o vento Espera aí que eu vou te dar uma Uma força para te inspirar Quer ver? Uma salva de palmas para a Vilma Vilma eu acho que está mais ou menos Vamos ver se eu consigo melhorar Palmas para a Vilma Agora ficou bom Ok Eu só queria agradecer E esse carinho que vocês fizeram para mim Eu estou muito feliz Com a presença de todos vocês Viu? Esse dia é um dia muito importante Para o dia do meu aniversário Eu estava esperando essa idade Para me aposentar Então um dia muito especial Para mim E eu queria muito vocês Que estão aqui junto comigo Muito obrigada Viu? Olha lá gente Dessa família linda Pode bater palmas agora Agora pessoal Mais uma vez Quem souber Solta a voz Parabéns para você Minha salada querida Quanto a felicidade Quanto a felicidade Quanto a felicidade Quanto a felicidade E para a felicidade Tem que ir para a Vilma E para a Vilma E para quem é 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 Batendo palmas bem forte e cumprimentando a nossa melhor grava, pessoal! E vamos cumprimentar a Vilma! Que a sua vida seja sempre dança e emoção! Bate, bate, toca, que é hora de cantar! Agora todos juntos, vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Continua com a mente, que a gente vai te vir! É big! É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tchim! Bum! Hoje vai ser o céu! Corre em Paraná, e você pra você! É o seu aniversário! Vamos festejar, e sabendo te receber! Felicidades, amor no coração! Que a sua vida seja sempre dança e emoção! Bate, bate, toca, que é hora de cantar! Agora todos juntos, vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Aconte novamente, que a gente vai te vir! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Aconte novamente, que a gente vai te vir! Parabéns! Parabéns! Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Quero agradecer a toda sua família, obrigado pelo carinho e pela confiança. Família, amigos, para encerrar sua homenagem, um abraço de família na Vila! Valeu, galera! Tchau, pessoal!